Epa rapaziada, Silonar e aí, vou trazer pra vocês aqui um vídeo rapidinho só pra mostrar como é que se joga Battlefield 4 online Meio que repasando o vídeo porque tem muita gente que ainda vem me perguntando como é que se joga, como é que faz, qual que eu devo comprar E acho que o outro vídeo não ficou bem explicado porque muita gente pergunta mesmo, então agora vou tentar mostrar como é, qual que deve comprar, beleza? Aqui nessa imagem vocês vão estar vendo aí que tem vários Battlefields, tá bom? Então o primeiro vai ser o Deluxe, custa R$59, vai depender, vai variar o preço aí da época que você estiver vendo esse vídeo Mas o Deluxe não compensa comprar, beleza? Fim de papo, não compra ele porque a única vantagem que ele tinha é que ele dava o beta antecipado pra que comprasse essa versão E o beta já acabou, então não compra ele, beleza? Acabou, fim, não compra essa porcaria Battlefield 4 Vamos pro Battlefield 4, Premium Edition Premium Edition vai vir com o Battlefield 4 e a expansão, com todas as expansões Ele é um que vale a pena comprar, beleza? Se eu fosse comprar de novo eu compraria ele Depois do lado dele vai vir o Battlefield 4 O Battlefield 4 vai vir o jogo cru Vai vir single play e multi play com alguns mapas Acabou, vai vir só com alguns mapas e você não vai ter direito a algumas armas e alguns outros mapas Vários outros mapas Então você comprando o Battlefield 4, sim, você pode jogar online com seus amigos de boa Tem vários servidores, só joga o Battlefield 4 Então comprando ele, você vai economizar uma grana, mas vai jogar o jogo basicão Agora se você comprar o do lado dele, que é aquele Premium Edition Ele vale mais a pena porque ele é mais caro Mas ele vem com tudo, é o jogo completo Multiplay com todas as DLCs Lembrando, o Battlefield 4 não vem com DLC nenhuma Agora, Battlefield 4 Premium É assim, o que acontece com ele? É aquele que custa R$79,00 aí na imagem Se você comprar o Battlefield 4 de R$39,00 Esse Battlefield Premium, ele é todas as outras DLCs que estão faltando Só que faz as contas, vai ficar mais caro, compensa você comprar o Battlefield 4 Premium Edition Que vem tudo completinho Mas se você tem o Beto... Olha, tô sem grana Comprei o Battlefield 4 agora, ah, lindamente Comprei o meu Battlefield 4 Porque eu tava sem grana, comprei o meu Battlefield 4 e vou jogar com os meus amigos Pô, mas todo mundo tá jogando na DLC, eu quero jogar na DLC Compra depois só a assinatura Premium Ah, assinatura Premium, tio Silvio, como é que funciona? Eu vou comprar e depois vou ficar pagando por mês? Não, meu querido Comprou, é seu, pode levar É totalmente seu, ué Então, acho que nessa parte aqui já tá resolvido, beleza? Então, compra Battlefield 4 Premium Edition Ou Battlefield 4 depois da DLC Aquele Deluxe Digital Edition, não compra, beleza? Saindo daqui, vamos direto para a biblioteca, tá? Aqui na minha biblioteca, vocês vão ver que eu tô baixando o Battlefield... Não, o Medofione de novo aí Vou tentar ver se acha gente pra jogar esse jogo Esse jogo é muito legal Mas vamos para Battlefield Battlefield, assim como Battlefield 3 Quem jogou Battlefield 3, tá ligado como é que é? Battlefield 4 é a mesma coisa, assim como o Medofione Você abre ele, ele não abre o jogo, tá bom? Igual os jogos antigos Ele vai abrir a Battlelog, entendeu? É tipo um Facebook do Battlefield, tá? Aqui, abriu a Battlelog, aqui você vai encontrar os status do seu jogador Tudo que ele fez, o que ele deixa de fazer Aqui, vamos clicar direto em Multiplay, beleza? Clicou em Multiplay, vocês vão estar vendo o meu mouse aí, acompanha ele Aqui você vai encontrar essa setinha Clicou nessa setinha aqui E você vai ver os filtros, tá bom? Se você comprar aquele lá, Battlefield 4 normal Você vai poder jogar todos esses mapas aqui, galera Todos esses, apenas Esses mapas aqui de baixo Você não vai jogar nenhum Aqui é o mapa Todas as DLCs Todos os mapas da DLC China Rising Aqui, Second Assault Nova Strike Nova Strike Tetas de Dragão E a Final Stand Aqui você vai encontrar Os mapas que você vai jogar Aqui os modos de jogos Tá? E... Blá, blá, blá Normal, Hardcore Onde você quer servidor Blá, blá, blá Achou o servidor que você quer Aqui você vai encontrar por ping Como eu tô baixando o Battlefield Como eu tô upando o vídeo Meu ping tá alto Mas geralmente não é assim, beleza? Então aqui você vai encontrar os servidores Beleza? Aí você abre um Vai jogar Ah, mas eu quero testar Eu quero ver aqui Você vai adicionar os amigos Ver quem tá jogando Se quiser seguir Ah, eu quero treinar Aqui vai uma dica importante Quer treinar? Clica em Play Now Tá bom? E aqui você clica Em TES Ranger E clica em Play E você vai encontrar Tipo um servidor caseiro Que você vai jogar só você Beleza? Aqui Favoritos, histórico E já sabe como é que é Ah, aproveitar Mostrar pra vocês aqui Battle Packs Battle Packs Como funciona? São... Durante que você tá jogando Tal Você vai matar uns caras E você vai ganhar Não é igual no CS Você vai ganhar Não é aleatório Você vai ganhar De acordo com O que você fizer Tá? Matei 100 pessoas Você ganha uma Battle Packs É geralmente isso Eu acumulei algumas aqui Pra mostrar pra vocês Ahn... Aqui a próxima vai abrir Quando eu tiver no 87 Então aqui eu vou abrir Algumas aqui pra vocês Dentro do jogo Clicou em Battle... Ah, vai em Soldier Clica em Battle Packs Aí vocês clicam Aqui e vai abrir Ahn... Vai abrir uma Battle Pack Pra você Ó, o que vai vir na Battle Pack Geralmente É... Coisas inúteis E coisas úteis É... Igual as coisas do CS Lá De vez em quando vem Ó, silenciador Vem coisas pra arma mesmo Silenciador De QBB Arma inútil pra mim É... SKS Vem Uma Dog Tag Eu também vou ensinar A abrir dentro do jogo Se não precisa estar fora do jogo Da Battle Log Se você ganhar Dentro do jogo Você pode Abrir também Uai meu filho Vai, abre logo Ó, essa faca Que eu acho que é uma das Que faltava pra mim Ahn... E aí vai Esse aqui São Boosts Tá bom São Boosts Você abre ele E aí seu XP Dobra durante uma hora Ou algum prazo Tá bom Então Agora vamos aqui Clicou Em Multiplay Play Now E aí vocês Clica em Test Ranger E beleza Vou gravar lá dentro do jogo De novo Beleza galera Aqui dentro do servidor Do Test Ranger Aqui você vai encontrar Várias coisas Aqui pra você treinar Tá bom Muita coisa inútil Mas uma das coisas Que eu mais gosto De treinar aqui Na verdade eu já aprendi No Battlefield 3 Então Mas eu gosto De vez em quando Entrar aqui Pra ficar brincando É com um helicóptero É Brincar de helicóptero Quebrar umas casinhas Aqui e tal Aqui vai funcionar Como um servidor caseiro Só pra você treinar Ali vai estar os helicópteros Você tem que morrer Pra pegar o jato Você vai poder nascer Pegar o jato aí É uma Uma parada Bem legal Aqui Beleza Então Vamos pousar Aqui vai ter algumas armas Aqui pra você atirar Muitas Muitas pessoas Não conhecem Essa parte do jogo Beleza Muitas mesmo Não conhecem Essa parte do jogo E Depois fica É Treinando Ou se matando De helicóptero Por aí De jato Mas ó Testa Aqui galera Testa aqui Que é mais sucesso Só pra mostrar uma coisa Aqui de vez em quando Eu venho aqui brincar Tal Que eu não peguei Maior que flash A primeira coisa que eu fiz Foi Vem aqui Meu Deus Como é esse tiro Ó lá Você aperta o botãozinho E vai jogar um Os negócios Meu Deus Como você É ruim Rapaz O negócio tava parado Eu já fui melhor Galera Eu já fui melhor Mas é É questão de De treinar de novo Bom É isso aqui Que eu queria mostrar Pra vocês aqui No Tate Ranger De vez em quando Você entra aqui E vem testar Beleza Beleza Aqui dentro do jogo Você pode clicar aqui Em personalizar Você vai poder Personalizar Sua arma Qual arma Que você quer Tudo É um pouco Demorado Até conseguir Localizar tudo Beleza Mas nada Que ferra Configurações de equipe Acho que tem Pera aí Aperta ESC Aqui ó Pacote de batalha Aperta pacote de batalha Você vai ver Alguns pacotes Que eu abriu hoje Tal Abriu Vai tá aqui Umas pinturas Dog tag Silenciador Tá Vou usar essa dog tag Cara Na moral Beleza Beleza pessoal Abri tudo Como vocês viram Agora aqui ó Pintura Ó Ganhei até coisa Pra esta arma Aqui Ganhei esse laser De três fechos Vou usar ela Silenciador Já tô usando esse E pintura Você vai ver Que eu ganhei ó Ganhei várias pinturas Aqui Pra arma Nossa Ficou Maroto Beleza E aí Cadê aquela faquinha Que eu tinha ganhado Da outra Aqui Beleza Então É isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês Espero que esse vídeo Tira dúvida Da geral Beleza Ó meu porquinho lá Espero que esse vídeo Tira dúvida Da geral Vocês consigam Agora Usufruir Melhor do jogo E aí Vai matar o Rai Não mano É isso aí Galera Até mais Falou E valeu Não esquece De compartilhar Se inscrever E dar aquele like Comentar E Vou deixar mais Um coisa No final Que o pessoal Não perguntando Muito pra mim Beleza Nessa parte Do vídeo aqui Falou Pessoal O pequeno Fak Tá bom Saca só O pessoal Me pergunta muito Roda com Dois gigas de RAM Esse jogo Não vai rodar Com dois gigas de RAM Roda com Quatro gigas de RAM Roda Mas você vai encontrar Um Battlefield No seu bug Beleza No seu lag Nossa Laga demais Pra mim Só foi resolver Quando eu coloquei Oito Beleza Eu tinha Dois pentes De quatro Aí um queimou Fiquei com um de quatro Só Fiquei com um de quatro Que coisa feia Que coisa feia Mas eu fiquei com um de quatro Aí eu tentei jogar Battlefield de três Rodava de boa Battlefield de quatro Não rodava Lagava muito Coloquei o outro Aí Beleza Comprei um novo lá Coloquei Rodou Oito gigas de RAM Roda de boa Placa de vídeo Galera Dá uma olhada aí Eu já vi Nove oitocentas Rodando esse jogo Beleza Ele não é tão pesado Mas cara Vai ficar feio Beleza Eu rodava com uma nove Seiscentas Não testei com menos que isso Então Se quiser perguntar aí Mas vocês vão ter que estar Na sorte de alguém Responder pra vocês Beleza Que eu não posso Responder Mas tem as configurações mínimas Mas é sempre um pouquinho Mais abaixo Processador Deve rodar no i3 Mas eu acho que Dual Core Deve rodar Lagano Paint o quatro Não roda Celeron Pelo amor de Deus Deixa eu ver o que mais Que o pessoal pergunta muito Battlefield Se eu comprar Se eu comprar o Battlefield 4 Único Posso jogar online Sim Jogar online Sim Beleza Qualquer outra dúvida Manda aí Beleza Não esquece de dar aquele like Favorito Compartilhar E fazer todo mundo Ouvir essa mensagem É isso aí Até mais Falou E valeu E valeu E valeu